A primeira-dama da República de Angola, Ana Dias Lourenço, desafiou nesta segunda-feira em Paris a Fundação Louis Vuitton a realizar mais exposições de arte africana. Ana Dias Lourenço lançou o desafio no final de uma visita que efetuou aquela fundação da marca francesa quando se dirigia a Jean-Paul Carrier, conselheiro fundador do grupo LVMH e demais convidadas. Ana Dias Lourenço frisou também que, não obstante a qualidade, os artistas africanos carecem de mais apoio e fundamentalmente de mais promoção no continente e fora dele. Manifestou sua crença no poder das mulheres como agente de mudança e, por isso, irá defender valores como a solidariedade, o rigor, o respeito e, fundamentalmente, a justiça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL